Prepare-se para se apaixonar! Nossa coleção de vestidos femininos vai te surpreender com estilo, elegância e o melhor! Frete grátis para todo o Brasil! Clique no link em nosso perfil e descubra uma seleção exclusiva que vai te deixar ainda mais bela em qualquer ocasião! Seja a estrela do momento, clique agora e encante-se com os vestidos mais deslumbrantes que você já viu! A moda está ao seu alcance! Aproveite essa oferta única e seja o centro das atenções em grande estilo! Música 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 Tchau, tchau.